Bom dia, Madre Teresa de Calcutá disse Tenha sempre presente que a pele se enruga, o cabelo embranquece e os dias converte-se em anos Mas o que é importante não muda, pois a tua força e convicção não tem idade O teu espírito é como qualquer teia de aranha Atrás de cada linha de chegada há uma de partida Atrás de cada conquista vem um novo desafio Enquanto estiver vivo, sinta-se vivo Se sentir saudades do que fazia, volte a fazê-lo Não viva de fotografias amareladas Continue quando todos esperam que você desista Não deixe que enferruje o ferro que existe em você Faça com que, em vez de pena, tenha um respeito por você Quando não conseguir correr através dos anos, trote Quando não conseguir trotar, caminhe Quando não conseguir caminhar, use uma bengala Mas nunca se detenha Reflita Obrigada Obrigada Amém.